Música Maurício, começando a nossa entrevista, qual foi a sua visão, qual é a sua visão sobre o mercado de aves e suínos para os próximos meses? Muito otimista, nos próximos meses, vamos pensar até o final do ano, aparentemente nós seremos uma janela de oportunidade bem importante para a exportação, principalmente para o mercado chinês, que é um mercado extremamente grande, ávido de proteínas, e que passa por um momento de restrição de produção na principal proteína que abastece esse mercado, que é a proteína de origem suína. Então, ao faltar esse tipo de abastecimento, abre-se uma janela muito forte, muito promissora para a exportação brasileira, e, portanto, nos indica um cenário bastante bom para o produtor. Para os próximos quatro meses, que a gente está falando até o final do ano, que são basicamente quatro meses. É, porque senão a bola de cristal tem que ficar muito ilustrada, é muito mais difícil. Mas eu ainda acreditaria que o ano de 2020 também será um ano bom, porque é praticamente impossível a China recuperar a produção dela, tamanha a perda que teve na produção de suína, alguns chegam a falar em 40% de perda de produção. Que é muita coisa. Que é gigantesco. Um país que produz a metade da carne de suína do mundo, que perdeu 40%. Quase metade. É, nós estamos falando aí em torno de 20%, 25% da produção mundial. É muito, é realmente muito difícil de recuperar em tempo público. E, possivelmente, 2020 também será um ano bastante bom, sob o ponto de vista de oportunidade de comércio para a proteína brasileira. Tanto de aves quanto de suínos, também de bovinos. E a gente está falando também quais seriam os impactados por essa realidade de produção e demanda dos commodities agrícolas, principalmente o milho e a soja. Quando se fala em sucesso do produtor de proteína animal, é necessário que haja o abastecimento básico, que é milho e soja, no nosso caso. Milho e soja respondem por mais de 80% da formação do frango, do suíno, do ovo, e não tanto do bovino, mas uma participação importante também. Bom, se há fartura de abastecimento, se há um preço relativamente cômodo para o produtor de proteína, o sucesso dele está garantido. Agora, se São Pedro encurta a safra, a coisa já começa a complicar. O preço dos grãos sobe muito e aí fica inviável produzir proteína. O que a gente vê para este ano é uma fartura bastante boa. Nós estamos na melhor safra de milho do Brasil, por volta de 100 milhões de toneladas. Saindo de uma safra anterior ruim, a safra anterior foi por volta de 81 milhões de toneladas. E a gente teve um fator importante este ano, que foi um problema nos Estados Unidos também com a produção de soja. Então, facilitou o nosso? É. Aumentou? Não, nós tivemos um clima bom. Ano passado a gente teve um clima muito bom na América do Norte, uma safra muito boa nos Estados Unidos, tanto de milho quanto de soja, e um problema climático grande na América do Sul. E aí a gente teve restrição de safra, tanto na Argentina quanto no Brasil, que são dois produtores grandes. Isso fez com que os custos subissem muito. Agora, neste ano, é o contrário. Nós tivemos um clima muito bom para a safra na América do Sul, a Argentina com a safra muito boa, o Brasil com a safra muito boa, e um problema climático de excesso de chuva no início do plantio americano, que atrasou o plantio americano. Esse atraso gerou muita especulação, os preços subiram muito em determinado momento, mas a safra americana agora se firma melhor do que as previsões iniciais, e isso tem feito com que os preços na Bolsa de Chicago recuem bastante. Aqui nós estamos passando numa situação mais difícil, porque nós temos bastante fartura, tanto de milho quanto de soja, mas ao mesmo tempo a nossa relação cambial ficou muito favorável à exportação. Isso dá uma sustentação aos preços internos muito forte, de forma que os preços estão mais elevados do que seria comum, por esse dólar que ontem beirou os 4,20 para fechar lá pelos 4,16. E há um mês atrás a gente estava falando em 3,74. Isso gera um desbalance, uma insegurança nessa formação de custos. Mas enfim, aparentemente é alguma coisa que passa em pouco tempo. Quando você lê os boletins econômicos, o relatório FOCUS, eles estavam falando em dólar de final de ano de 3,70, agora estão falando em dólar de final de ano de 3,80. Enfim, ninguém está apostando que continua nesse nível aí. Mas aí pensando um pouquinho mais de longo prazo, uma volta à normalidade, uma razoável normalidade, a gente teria uma boa condição de venda das proteínas e uma boa condição de custo de produção dessas proteínas. O que seria ótimo para o produtor, enfim, para todos nós que trabalhamos nessa cadeia. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, que hoje em dia... Se fala muito de sustentabilidade, né? Verdade. Para você, Maurício, como a avicultura pode manter esses elevados índices de produção sendo sustentável? Olha, bom, antes de falar de sustentabilidade, vamos chegar a um acordo do que significa isso. Normalmente, eu vejo muitas pessoas falando de sustentabilidade e olhando muito para o meio ambiente. Tá bom, o meio ambiente é um dos três pilares da sustentabilidade. Mas nós temos o pilar social e temos o pilar econômico. Então, para mim, sustentabilidade faz parte desses três pontos, né? O menor impacto ambiental possível, o menor impacto social possível e uma sustentação econômica. Nenhuma atividade se sustenta se não for economicamente viável. Bom, pensando nesses três pontos, eu acho que a avicultura tem tudo para ser uma atividade extremamente sustentável. Vamos lá. Para ser sustentável ambientalmente, qual é o primeiro passo? Eu entendo que o primeiro passo é produzir mais com menos. Sim. Na medida em que a atividade é cada vez mais eficiente e se produz mais carne com menos grãos, a área demandada para poder produzir uma tonelada de carne é cada dia menor. E isso impacta positivamente o ambiente ou deixa de impactar negativamente o ambiente. E, ao mesmo tempo, gera emprego, gera lucro. É uma atividade que, assim, se torna bastante sustentável. E eu não vejo como ela se tornar menos sustentável. A avicultura é extremamente eficiente, é cada dia mais eficiente, cada dia se mostra mais poderosa em termos de adoção de tecnologia, em termos de resultado exotécnico. Eu acredito muito que seja uma atividade sustentável pelo horizonte que a gente consegue ver. Não vejo risco a ela e também a suinocultura não. A suinocultura também evolui de forma impressionante. Falando sobre nutrição animal agora. E aproveitando o seu conhecimento sobre a qualidade dos ingredientes, eu gostaria de saber como a Grosséries Multimix seleciona os fornecedores de matérias-primas para a fabricação de seus produtos. Bom, a gente leva isso muito a sério. Saindo do global para o local, a Grosséries leva isso muito a sério. Muito a sério. A gente tem, primeiro, uma quantidade enorme de técnicos avaliando esses ingredientes constantemente. E esses ingredientes são trazidos para os nossos laboratórios, validados nos laboratórios, validados em pesquisa, em teste de campo. E temos bastante gente dedicada a auditar fornecedores para ter certeza que essas oscilações, que não haja oscilações nesses ingredientes. É, fora do escopo, fora de esperar. Esses ingredientes respeitem aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi acordado entre fornecedor e comprador. E a gente é bastante insistente nisso e bastante cuidadoso com isso. A gente tem a ideia de que a gente não melhora nada. Os nossos produtos são frutos basicamente daquilo que a gente traz como ingrediente. A gente está falando de uma cadeia, né? Todo mundo fazendo a sua parte para que o produto final seja o mais interessante do tipo. Não tem jeito de eu trazer o ingrediente ruim e transformar aquilo num produto bom. Sim. Então, para eu fazer um produto bom, tem que partir de ingredientes bons. E aí, essa cadeia a gente respeita muito, porque é a razão do sucesso da gente. Não tem como fazer diferente. A gente não tem como fazer diferente. É um processo muito cuidadoso, muito zeloso, que se compra bem, se produz bem, para poder ter bom resultado. Na frente, tornar a atividade sustentável como a gente... Viável, enfim, né? É, conversador. Como você vê a atual restrição do uso de antibióticos promotores de crescimento na criação de suínos e de aves? E se haverá recursos técnicos para reduzir o impacto de tal restrição? Bom, eu vejo com muita pena, na verdade. O antibiótico é um recurso fantástico para a produção, um recurso que facilita a produção, dá uma sustentação de resultado muito boa. Mas é uma demanda da sociedade, a sociedade tem exigido da gente, nacional e internacionalmente, que esse recurso seja economizado, na verdade, para uso inhumano e que não se corra riscos usando indevidamente ou maciçamente antibióticos na produção animal, pela possibilidade, muitas vezes não comprovada, que existe de gerar alguma resistência bacteriana, alguma coisa dessa natureza. Então, isso já veio acontecendo, a sociedade vem demandando isso e os organismos regulatórios também vêm ouvindo essa demanda social e restringindo o uso de antibióticos. Bom, quando isso é feito de um dia para o outro, realmente não há recurso para manter a produção no mesmo nível de eficiência. A produção perde a eficiência. Sendo feito, como está sendo feito aqui no Brasil, um pouco mais devagar, está nos dando oportunidade de ir reorganizando a produção de forma a garantir a eficiência dela. E a gente tem conseguido. Não é uma coisa só. Eu costumo dizer que o antibiótico é um gigante. E não se combate um gigante, à exceção de Golias e Davi, não se combate um gigante com pequenos guerreiros. Quando você tira um antibiótico, você precisa colocar vários pequenos guerreiros em ação, porque não há ninguém tão poderoso quanto ele. E esses guerreiros vão de genética, ambiente, tipo de instalação, a qualidade do ambiente dentro da instalação, e diversos outros aditivos que a gente vai usando para melhorar pequenos aspectos. E juntos, todos eles têm se mostrado eficientes e capazes de substituir esses aditivos promotores de crescimento com base antibiótica ou antimicrobiana. Então, acredito que a gente vai conseguir. Mas é um processo longo, que envolve uma reestruturação do jeito de pensar, do jeito de fazer produção. Estudar de uma maneira que funcione. E testa, e desenvolve. E são vários os fatores, são vários os pequenos guerreiros que a gente vai pondo nesse cenário aí, para poder manter e, quem sabe, até melhorar o nível de eficiência produtiva, podendo abrir mão de um recurso tão poderoso quanto os antibióticos. A gente tem aqui uma última pergunta, que a própria AgroSeries Multimix veio aqui para o Ciaves, para este evento. Esse evento que é um dos maiores do país, inclusive. Acho que hoje é o maior do país. É o maior do país, né? O maior do país. O sucesso absurdo. Ontem a gente teve um movimento gigante aqui, né? Maior até do que o esperado, imagina. E tem o lançamento do produto diferenciado, um simbiótico com três setas selecionadas para diferentes desafios de produção e a que se propõe esse produto. Esse simbiótico, ele é um dos pequenos guerreiros à disposição do produtor para substituir os aditivos para o motor de crescimento. Os antimicrobianos, né? O motor de crescimento. Aí a gente está atacando de dois lados. A visão central e a visão de melhoria de qualidade intestinal. Só que a gente trabalha com probióticos de um lado e com prebióticos de outro lado. Por isso essa simbiose. E tentando dar força aos probióticos para que eles atuem ainda melhor dentro do organismo. é uma forma de garantir integridade intestinal, qualidade intestinal e assim um bom desempenho do frango, nesse caso, né? Sem que seja necessário usar antibióticos, por exemplo. Acho que é um produto de grande valor nessa luta aí pela eficiência não antibiótica. Obrigado. 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 Obrigado.